E seja bem-vindo aqui no meu canal, no canal da Sanha. Eu vou ensinar pra você hoje um bolo super rápido. Eu diria que o bolo mais rápido que você já viu, o bolo a jato. Ó, e aqui, o que mais legal é que esse bolo não vai o açúcar. A gente vai substituir pelo leite condensado que vai fazer o papel do açúcar bem direitinho, tá? Então aqui eu vou colocar três ovos inteiros e em seguida eu já vou adicionar o leite condensado, tá? Eu vou colocar uma caixinha, 395 gramas de leite condensado e agora eu vou colocar a margarina, tá? Eu vou colocar aqui 120 gramas de margarina, tô usando a margarina que tem 80% de lipídios, tá? Aqui eu tô utilizando a Qualy e agora eu vou colocar a minha essência de baunilha que eu vou utilizar uma colher de chá, tá? De essência de baunilha e agora eu vou bater por dois minutinhos. Você pode levar essa mistura no liquidificador se você não tiver essa batedeira de dois ganchinhos. Pode colocar na batedeira planetária também ou pode usar somente um fuê, tá? Ah, fala pra mim de qual cidade que você tá me assistindo. Coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer um pouquinho de você, tá? Então aqui a gente vai batendo, tá? Essa misturinha pra ficar, ela vai ficar bem homogênea mesmo. Ah, aproveita e se inscreve aqui no canal, tem vídeo todos os dias aqui nesse canal Maravigold. Você vai amar esse canal, tenha certeza absoluta disso, tá? Então depois que eu bato os dois minutinhos eu vou colocar o fermento. Aqui eu tô utilizando 15 gramas de fermento, tá? Tô usando o Royal. Você pode também, agora eu já vou utilizar a minha farinha de trigo, tá? 170 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá bom? Então a gente agora vai só misturar. Viu como é super rápido, né? Você pode fazer na mão mesmo que é super rápido. Agora umas gotinhas de chocolate, 60 gramas de gotas de chocolate, tá? Tô utilizando um chocolate, um chocolate nobre, tá? Um chocolate bom mesmo, né? Pra ficar bem gostoso a nossa massa. O que mais legal, gente, é que esse chocolate, ele vai descer ali pro fundo da forma e vai ficar aparecendo uma camadinha embaixo da massa. Você vai ver aqui no final como fica bem legal. Essa massa, né, é uma massa bem saborosa. Você pode usar pra bolos caseirinhos, tá? Pra bolos da vovó, né? Você pode utilizar pra cupcake. Fica sensacional, gente! Fica maravilhosa demais. Agora aqui eu já coloquei na minha forma que tá untada mesmo, tá? Com margarina. E aí eu coloquei... Olha pra isso, gente! Olha que maravilhoso! A forma, gente, tem 29 por 10, tá? De diâmetro. E olha como fica perfeito o bolo, gente! Olha só como fica o chocolate. Ele desce. Olha que legal que fica, né? Uma delícia, gente! A massa é perfeita. Você não vai se arrepender de fazer. Faz e conta pra mim aqui o que você achou. Não esquece, deixa o seu like pra mim. Compartilha esse vídeo pra gente poder alcançar mais pessoas. E eu tenho certeza absoluta que você vai amar estar aqui comigo no canal.